Essa praia aqui de St. Pittsburgh, ela fica no dia de 5, 10 minutos de casa, hoje é 3 de setembro de 2020. Já são quase, acho que já são mais de 7 horas da noite, e demora muito escurecer, escurece geralmente 9 horas da noite. E uma praia que tem uma areia fininha, branquinha. E a gente tem tido aqui uma trégua, graças a Deus. É a primeira vez que eu venho na praia depois de tanto tempo, né? É, é a primeira vez que minha princesa vem na praia depois de tanto tempo. E hoje a gente escolheu essa praia porque eu trabalhei ali, do lado direito, nesse prédio ali, no penúltimo andar, sexto andar. Fiz dois banheiros ali, ficou um luxo. E aqui é mais um local de aparte hotel. Muitas gaivotas, muito vento. Minha princesa tá com a voz de volta, né amor? A gente tá aproveitando esse day off meu aqui, porque amanhã eu volto a trabalhar. E uma praia muito tranquila, lembra um pouquinho o jacaraípe, os pássaros aqui, todo mundo pegando a comidinha. Aqui ainda tá muito calor nessa época. Hoje fez 34, 35 graus. Por causa da umidade, uma sensação de 38, muito quente. Mas nesse momento, tá bem gostoso. Tá bem tranquilo. Não sei o que que essas gaivotas estão pegando ali. Eles estão se alimentando. A água deve estar morna, né? Sim. Ah sim. Aqui não é igual na praia da costa, não. Praia da costa é aquela coisa, né? Pode estar 45 graus aqui fora. Aí você entra, você morre de frio, né? Parece que tem um canal ligado com a Antártida. que alimenta aquela área ali. Mas são lugares muito tranquilos. Aqui tem ainda algumas recomendações pra que se mantenha distanciamento social de 6 pés. 6 pés dá o quê? Mais ou menos uns 2 metros e meio. Mas, nessa época, fica assim o dia inteiro. Estacionamento vazio. Você paga uma taxa pra cada duas horas. Você paga uma taxa pra poder estacionar o carro de forma segura. Dependendo do local, 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Mas, no dinheiro daqui, isso não representa nada. Isso é muito bom. É uma tarde muito gostosa, né? Um tucano ali que tá no... Tucano? Pelicano. Pelicano. Um dos pássaros que eu acho o voo mais bonito é o pelicano. Deixa eu ver se a gente pega ele aqui no zoom. Ele voa de forma maravilhosa. Onde tem um pescador, geralmente, ele fica perto. Olha o voo dele, que coisa linda. Olha. 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 Opa. Peguei. aqui. Vamos embora na direção do sol. Vamos lá. Essa correria dos pássaros ali é muito engraçada. Vamos lá. A Carla vai ali sentir a água para ver se de fato está quente. Vamos ver como é que vai ser a experiência. Ela está em um perfect shape. Boa forma, graças a Deus. Vamos passar a unida aqui. Vamos lá. 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 Até lá. Até lá na frente. Olha. Olha os passarinhos correndo. As perninhas. As perninhas dos passarinhos. Está pegando. Está pegando. Está pegando. Vem a água e ele escorre. Outra coisa bonita aqui é o céu, as tardes aqui são... Simplesmente incríveis ao sol. Tem umas casas ali com umas cores bem... Diferentes. Umas cores bem diferentes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com uma areia nestando. É aqui... Tem um budista ali, meditando. 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 Mais para cima. Uma água como essa aqui, eu fico aqui afundado nela o dia inteiro. É? É. Olha o passarinho aqui. 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 Eu não vou falar só. Obrigado por assistir.